Isso, gente. Uma adolescente chamou a polícia para denunciar um homem por assédio no terminal de ônibus central lá de Londrina. Ela tem 17 anos, ele 53. Confere aí. As câmeras de segurança registraram tudo. E foi aqui, ó, nessa escadaria, onde o homem teria assediado a menina de 17 anos. Foi bem nesse ponto onde os dois se cruzaram. Ela descendo e ele subindo. E aqui, ele teria falado algumas palavras para ela que ela não gostou. De imediato, a adolescente procurou os seguranças do terminal e contou tudo o que tinha acontecido. A reação dela é imediata. Ela olha para ele, em seguida desce e já procura a segurança para se queixar desse assédio que houve com ela. E esse teria sido o assédio. Ele falou algumas palavras ali para ela que ela não gostou. É, segundo ela, perdão da palavra aqui, fez aquela chamada cantada, né? E no direito dela, e ela procurou a segurança, na qual imediatamente trouxe as partes para a sala. E aguardamos a chegada da viatura da PM para encaminhar a autoridade policial. O homem de 53 anos foi localizado pela polícia. Ele negou as acusações. Passando pela escada, só falei bom dia, moça, e ela deve ter entendido de outra forma, né? Foi o que ocorreu. O senhor não fez nada de errado? Não, jamais. Sou uma pessoa trabalhador, tenho residência fixa, trabalho na empresa de segurança também. Simplesmente houve um mal entendido. Ela interpretou de outra forma. Na sala de segurança, a adolescente estava muito nervosa e passou mal. Ela chegou a ter convulsões. A menina teve que ser levada para a UPA do Jardim do Sol. Nós conversamos com a mãe dela, mas não vamos revelar o rosto para preservar a identidade da vítima. Ela contou que esta não foi a primeira vez que a menina sofreu assédio. Ela foi para um senhor de uns 80, 90 anos, dentro do ônibus. Aí ela era mais nova e aí ele tocou em todas as partes dela. A gente desceu, foi acionada a polícia. Mas não fez nada porque ele era mais novo. É, porque ele era muito de idade. Daí não ia fazer nada, não ia dar nada e tal. Aí hoje, de novo, hoje não teve toque. Só foi a palavra, só que foi verbal. Só que ela tem crise e aí agora, como vocês viram ali, ela está convulsionando sem parar. Provavelmente também não vai dar nada. Ele foi detido, mas provavelmente não vai dar nada.